Marca de resto de cimento feito no meio da rua, rachaduras, remendo, tampa de bueiro e logo na frente alguns buracos. Tudo em pleno setor marista, o metro quadrado mais caro de Goiânia. É por essas e outras que o asfalto da capital não é muito bem avaliado pelo motorista. Qual que é a nota que o senhor dá para a qualidade do asfalto aqui em Goiânia? A qualidade do asfalto aqui é uns 30%. Tá ruim, tá péssimo. Muito buraco. Qualquer lugar que você anda aí, tá péssimo. Sobre o asfalto aí tem uns 30% aí que deixa a desejar. Vem quando a gente cai numa, minha roda mesmo tá um pouco estragada agora, né? Cai em algum buraco aí. Agora no período chuvoso tem mais um problema. Os buracos que surgem na mesma velocidade que a água cai nas ruas da cidade. Bom para o seu João, que aumenta a clientela. Aqui tem um que quando chove, ele aumenta demais, rapidão, aí a gente forma aquela loca, sabe? É um ali e outro ali, ó. Aí quando o pessoal vê, já corta o pinho. Pneu e aí já encosta para consertar. A novidade agora é que não é só o pneu que tem sido furado ou rasgado. Isso aqui porque bateu no buraco e aí danificou a suspensão do carro. Isso aqui entrou o pivô do carro que entrou aqui. Furou a roda, então? Furou a roda. Aí, ó. Em alguns bairros mais urbanizados, como o Setor Bueno, ou em avenidas com trânsito intenso, como a 85, o problema é que o asfalto é velho. Situação que se repete em vários locais da cidade. A vida útil de um pavimento asfalto é na ordem aí de até 15 anos. Nós temos aqui pavimentação asfáltica com 30, 50, 60 anos, como é o caso do bairro popular. E principalmente nas ruas de intenso tráfego, com tráfego muito pesado. Então a durabilidade, eu estimo na ordem aí de 10 anos. O secretário diz que de forma emergencial, as equipes de tapa-buraco foram dobradas. Mas para resolver de vez esse sobe e desce contínuo, só recapiando toda a cidade. Um financiamento de 100 milhões de dólares vai ser feito só para isso. A nossa meta é pavimentar cerca de 630 ruas aqui em Goiânia. Já estão previamente selecionadas e num total de 600 quilômetros de rua.